Fala galera, beleza? Aí eu estava em Sapucaia do Sul, tinha feito um rolinha bem soltinho com o professor, né, que é o instrutor lá, o Rodrigo, e vocês que estão acompanhando aí sabem que eu já desde quando eu voltei de São Luís eu tomei ruim. Graças a Deus hoje a labirintite já passou, né, mas ainda estava com um pouco ainda dos sintomas da labirintite, ainda quando fazia força eu ficava tonto. E cara, a coluna hoje tá pior do que eu tava aí, passando barra aí com essa coluna esse mês, média de, quer dizer, do início de dezembro depois do seminário lá em São Luís pra cá. Aí fiz um bem soltinho com o Rodrigo, aí o Diógenes falou, bora professor, um soltinho? Falei, bora. Aí, rapaz, quando ele fez a pegada em mim, eu já pensei, esse não tem soltinho, cara. Diógenes, cara, gente boa demais, sei. Eu viajei, eu, ele e o Rodrigo, o cara, nota mil. Mas não sabe fazer soltinho não, viu, Diógenes? Então, vocês que assistiram o meu rolinho com o professor Rodrigo, viram que foi completamente solto, né? Com o professor lá de Santa Rosa também, o Matheus. Com o Diógenes eu não pude soltar. No final do treino eu até explico pra ele, falo, olha, cara, não deu pra aliviar muito, né? Porque ele também é pesado. E eu vi que ele não dá conta de rolar soltinho, tá? Ele solta o peso, ele faz força. Então, se eu soltasse igual eu soltei com os outros, você vê que assim, eu não tô acelerado, né? Eu aprendi isso com muita dificuldade, galera. Eu quando comecei a treinar eu machucava, perdão, quando eu comecei a dar aula eu machucava demais, demais, demais. Porque eu tentava rolar solto pros alunos e os alunos querendo arrancar a cabeça do professor, né? Ou o braço. Então, eu machucava demais, demais, demais. Então, com o passar dos anos, eu fui aprendendo a fazer o rola pegado, normal, todo mundo já faz no início, o rola solto. E esse rola aqui, ele fica no meio termo. Ou seja, eu não acelero, só que também eu não alivio a pressão hora nenhuma, certo? Eu não acelero, mas não alivio a pressão. Por quê? Porque se eu aliviar, eu vou dar espaço pra ele e ele vai me machucar. Se eu aliviar, por exemplo, quando ele tenta passar, como ele tá vindo com muita pressão, ele vai me machucar. Se eu tiver ali por cima e aliviar, ele vai fazer loucura pra sair e vai sobrar um cotovelo na boca, com a ajoelhada. Isso é certeza. Então, eu aprendi a fazer esse rola, que ele fica no meio termo. Não é nenhum soltinho, mas também não é um rola pegado, entendeu? Você vê que eu não fico tentando finalizar pra ele, eu movimento bastante, né? Vocês vê aí, raspei, passei, peguei costas, fui no norte-sul. Ó, tá vendo? Aí vi que ali ele ficou oferecendo resistência, eu deixo ele virar, vou pra montada e eu vou movimentando, cara. Vou movimentando, trabalhando as posições, né? Então, pra mim, é muito produtivo que eu trabalho muito, mas muita transição, né? E não propriamente dita as posições de finalização. Esse é um leg log, ou perdão, um homoplata da montada, cara. Tem os detalhes dessa posição no canal, tá? Ela sendo bem feita, é muito difícil sair. Tanto que ali eu nem tava querendo finalizar ele, mas o fato de eu ter ajustado bem e ele forçado pra subir pegou a homoplata. A gente não vai bater. Ah, tu vendo? Tu vendo? Tu vendo? Tu vendo? Tu vendo a diferença? É não, pela pegada dele, foi lembra do professor Tito? A hora que ele fez a pegada, eu lembra ele agora forte demais, assim, pra ele se eu ficar com baixo, vai dar ruim. Bom, professor, eu sei que eu tô ouvindo demais. E ele fez tanta força que ele até cansou, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou fazer um óleo aí pro filho do professor, tá? Então tamo junto. Abração, galera. Aos... Fala, Roberto, teu mestre. Fala. Tá bem, ó. Tá só. Tá. Fala.